A CPI da Energiza foi instaurada na tarde desta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A comissão irá trabalhar em três frentes, investigar o aumento abusivo nas contas, o enxugamento no quadro de funcionários e também o mau serviço prestado pela companhia. Nós temos inclusive uma referência negativa no que tange à questão dos relógios lá no estado de Rondônia, que é uma CPI que acontece lá, que inclusive após a perícia constatou lá, segundo informações da imprensa, que esses relógios estão viciados com 40% a mais na leitura dos relógios. As reclamações são múltiplas, muitas áreas. Eu sugeri também, num primeiro momento ainda não foi aceito, mas nós vamos fazer uma discussão interna, provavelmente na terça-feira, no gabinete do deputado e presidente Eliseu, porque eu acho que o primeiro entendimento que nós temos que ter é quais são as responsabilidades da Energiza, porque é uma concessão pública, é uma coisa altamente regulamentada e nós temos que acompanhar isso e saber se essa regulamentação está sendo cumprida ou não. Existe uma regulamentação muito forte, então saber quanto tempo deveria estar sendo religado, quanto tempo essa questão da falta de energia em muitas regiões que ela vai embora e não volta e está paralisando a indústria. A CPI, gente, tem que ser algo sério. Não pode ser um negócio assim para a plateia. Olha, eu ouvi dizer que lá em Rondônia os relógios estão roubando 40%. Quer dizer, o pessoal vai pensar que aqui, com certeza, os relógios estão roubando 40%. Se for isso, ótimo. Mas vamos averiguar primeiro. Vamos fazer uma vistoria em várias cidades, pegar 10 equipamentos em cada cidade, levar no Inmetro, medir, averiguar, ver se isso tudo... Para dar uma resposta técnica. A população quer essa CPI e quer que essa CPI ajude a população. Mas, pauta o lá, né? Nem pode ser tudo para a plateia. Tem que ter uma certa responsabilidade nisso. Eu quero falar exatamente sobre isso. O deputado Eliseu Nascimento disse ali o seguinte, de que o início desse trabalho é uma resposta que está sendo dada à sociedade. Agora, o que eu vou querer saber é o seguinte, qual é a resposta que será dada à sociedade, principalmente ao consumidor? Falou-se muito aí dos aumentos abusivos nas contas de energia elétrica nos últimos meses. O consumidor vai ter essa resposta? E a CPI da Assembleia Legislativa? Essa CPI aí contra a energia? Vai cobrar a concessionária? Vai tentar saber por que é que ela não pagou ainda os 550 milhões de reais que deve de ICMS por ter assumido o passivo que era da rede Semato? Vai ser cobrado isso? Vai colocar em discussão o percentual altíssimo do ICMS? Não para baixar isso agora, mas, por exemplo, para ter uma posição, olha, nós podemos mexer nisso algum dia ou não podemos? Porque é mais de 40% de imposto na conta de energia elétrica. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer nessa CPI com temas que são importantíssimos. E como disse o Antero aqui, vamos esperar que não seja assim, naquela linha assim de jogar para a plateia.